Fala galera, beleza? Vamos trazer aqui mais notícias do Grêmio neste vídeo e temos detalhes sobre a negociação de Campas no Grêmio. Nós temos a nota oficial que o Grêmio emitiu a respeito do pagode dos jogadores que ocorreu neste domingo, a gente já falou no vídeo anterior, e tem a busca do extrema que o Grêmio ainda está no mercado e tem notícias sendo ventiladas que não são as corretas que o Grêmio fala. E o Wendel, do ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Bayern, está acertando a sua transferência, eu vou te contar a respeito agora. Então galera, faz aquela moral, se inscreve, dá o seu like, ative as notificações para continuar vendo o vídeo, vem junto comigo para poder crescer cada vez mais aqui no YouTube e continuar com as notícias do Grêmio, as informações e análises aqui para vocês no canal. E eu tenho um parceiro novo e eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês, beleza? Vamos lá então. Bom, a primeira notícia aqui é sobre os detalhes do Campas, quando foi noticiado que o Grêmio acertou com o Campas, eu tinha dito aqui que o Grêmio traria, o jogador chegaria em Porto Alegre por volta de terça-feira, no mais tardar na quarta. E alguns colegas aqui, repórteres, acabaram noticiando que o Grêmio traria, que o Grêmio estava contratando e que ele chegaria na segunda-feira, porque eles também tinham informações que estava tudo certo para essa segunda-feira, para hoje. Bom, o que aconteceu? Hoje é feriado lá na Colômbia e as coisas não aconteceram nos documentos que foram tratados entre Grêmio e o Tolima, não ocorreram por conta de ser um feriado. Mas a negociação, ela se acertou, está nos detalhes finais, o que estava faltando é somente os detalhes da transferência, com as datas acertadas para o Grêmio fazer os pagamentos, conforme foi acertado com o Tolima. E isso precisava ser registrado, confirmado junto com o presidente do Tolima, mas como hoje é feriado, as coisas não chegaram no ponto final. E a previsão de chegada do jogador era de terça para quarta, provavelmente ficará para quarta-feira, se tudo ocorrer amanhã, finalizar isso amanhã durante o dia. Bom, essa é a parte principal no resumo de tudo que tem para falar sobre o Campasso, ou seja, ele vai ser jogador do Grêmio, não tem por que dar para trás, as coisas vão ocorrer. O presidente do Tolima, que é um cara um pouquinho enjoado e está fazendo jogo duro, estava fazendo jogo duro e também agora vai dar uma travada para poder liberar o jogador. Agora, a nota oficial do Grêmio, o que eu quis trazer para vocês é o seguinte, o Grêmio emite uma nota falando a respeito dos jogadores que estavam no pagode, teve mais jogadores e eu fiz um vídeo aqui muito louco, muito brabo, por conta, que eu vou deixar no final desse aqui para vocês olharem, por conta dos jogadores que estavam no pagode no aniversário do Paulo Miranda. É folga dos jogadores, não teria problema deles fazerem isso, mas o problema maior é o comprometimento com o clube, com a torcida, do respeito que tem pela situação do clube. E parece que as coisas estão sendo assim, natural, não vai acontecer nada, é simples, é a nossa folga, a gente faz o que quer. Então, parece para nós, torcedores, é que o Grêmio está conivente com tudo o que está acontecendo. Não está tendo um pulso firme, não está tendo uma cobrança forte em cima dos jogadores pelo que está acontecendo, pela posição que está. E as coisas vão assim, o natural está assim, pronto. Ficou dito pelo não dito e segue a vida e vamos tentar ser essa situação. É isso. Bom, falando a respeito do extrema, o Grêmio está sendo noticiado aí, vários veículos, vários comunicadores, falando que o Grêmio está na busca do fulano, do Beltrano, do ciclano, e eu fiz essa pergunta diretamente para a diretoria do Grêmio hoje. Falei com dois membros, um só me respondeu, e ele me disse que não tem nada com o nome desse jogador, eu passei outro nome e não tem nada com esse jogador. E normalmente quando ele responde é porque as coisas realmente não existem. Quando ele não me responde é porque tem um fundo de verdade. E ele me respondeu, não existe nada com alguns nomes que estão ventilando. Eu não vou falar agora porque eu estou atrás de um nome que eu sei que o Grêmio está buscando, que está negociando, e ele está guardado a sete chaves, e somente o pessoal do conselho está sabendo quem é os jogadores. Então é esse jogador, o Grêmio está acertando com um jogador, eu não sei quem é, estou tentando achar. E eu vou trazer aqui para vocês. O Grêmio treinou hoje, fez um treinamento hoje, e eu quero trazer para vocês aqui realmente o que aconteceu. O Grêmio se apresentou hoje à tarde, no CT Luiz Carvalho, e o Grêmio trabalha forte, focado no jogo da próxima quarta-feira contra o Cuiabá. Um jogo importantíssimo, o Grêmio precisa vencer para continuar com a busca com a saída do Z4. E o jogo vai ser na Arena Pantanal. É uma partida que está atrasada, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. No treino de hoje, no CT, o Filipão trabalhou tecnicamente a equipe em campo reduzido, priorizando fechamento de linhas e encortamento de espaços. E na sequência, ele trabalhou profundidade e posse de bola. O grupo volta a trabalhar na manhã desta terça-feira, o último treino antes da viagem para Cuiabá. E assim será definido os selecionados para o jogo contra o Cuiabá. Galera, seguinte, o Wendel, falando sobre o Wendel rapidinho, lateral esquerdo, ex-jogador do Grêmio, que está no Bayern Leverkusen, está fazendo a sua transferência para o Porto. O Porto está comprando o Wendel por 3 milhões de euros, estão acertando entre 3 e 4 milhões de euros. Essa é uma informação dada pelo site, pelo jornal alemão Kiker. E essa transferência vai ocorrer agora nessa janela. Pois é, o lateral esquerdo que o Grêmio precisa, o gremista que está afim de jogar no Grêmio, e o Grêmio não está conseguindo trazer o cara por 3 milhões de euros. Beleza? Chegou até aqui, se inscreva, dá o like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.